Olá meus amigos, tudo bem? Fiquei de demonstrar para vocês como funciona a placa do TC digital usando o Arduino. E hoje vou mostrar como vocês vão construir tanto só o hardware quanto o software do Arduino para vocês usarem o testador de Tristar Digital com o código fonte aberto, hardware aberto para vocês montarem na sua casa e desfrutarem desse novo produto que vai ser o testador de Tristar Digital. Olá muchachos, que tal? Como andam vocês? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como construir o Arduino para provar a caixa similar como a caixa do SMB, o Tristar Digital. Então, eu hoje vou mostrar para vocês como fazer o software e o hardware do Tristar Digital para vocês montarem em sua casa e fazer as peças nos iPhones. Graças, saludos aos colegas de Argentina, aos alunos de Argentina, aos alunos da Venezuela, aos alunos de Paraguai e da Chile, aos alunos dos Estados Unidos também. Graças, saludos. Vamos olhar para o Azero Circuito. Então, vamos lá. Vamos para a construção da nossa borde. Bem, nós vamos precisar adquirir uma borde do LCD que já vem montada dessa forma e o Arduino Leonardo, certo? Vamos precisar também, além do Arduino Leonardo e da placa do LCD, uma placa virgem, 7 LEDs vermelhos e 7 resistores 750 Ohms, 1%. O código software desse programa vai estar totalmente aberto. Você pode editar, sugerir alterações para que a gente faça ou você mesmo pode alterar. Bem, aqui eu tenho a placa construída, pronta, já com as interligações das entradas analógicas do nosso Arduino e as saídas digitais do nosso Arduino. E aqui eu já fiz a interligação dos LEDs, dos resistores em série para ligar na plaquinha do TC. Então, também vou disponibilizar o diagrama elétrico para que o teste fique similar ao SMB. Então, esse teste aqui é a mesma coisa que você fazer o teste pelo seu SMB. Então, eu tenho os resistores nas séries digitais e as entradas analógicas serão resultado da tensão de cada porta. O diagrama também vai estar disponível nesse vídeo. Bem como o código-fonte, bem como o link para você comprar as placas. O custo de montagem é aproximadamente R$ 100. E aqui eu vejo claramente as interligações. Precisarei de dois Flex Cables de oito vias. Dois Flex Cables de oito vias. Pode comprar um Flex Cable usado, um HD usado. E eles vão interligar como está no diagrama elétrico. Muitos, vocês podem mudar o idioma depois. Então, aqui está em português. Mas, como o software está aberto, você pode mudar para o espanhol como quiser. Não é problema, compreende? Então, você vai ligar aqui. Na pantalla, você vai mirar escrito em português. Mas, você pode mudar tranquilo depois. Só não mirar o código. Depois, você pode mudar o idioma do código. Ok. Então, já estou ligando aqui a minha placa na minha porta USB. Posso ligar o carregador também. E vou conectar no iPhone. Da mesma forma que eu testo no TC com SMB. Na tecla para baixo, eu mudo o modelo para baixo. Na tecla para cima, eu incremento. Então, estou com o iPhone 5S. Vou começar a fazer o teste. Então, você vai observar que no pino 1 e no pino 5, aquela malha que tem vários capacitores, colocamos o delay aqui de 10 segundos para não atrapalhar o teste. Então, no pino 1 e no pino 5, tem um delay no teste. Esse aparelho está com problema no Tristar. Pino 1, curto. Pino 2, curto. Pino 3, no 4 já. Também tem um delay aqui no pino 5, para você testar de forma correta. Aquele delay daqueles capacitores. Pino 6, curto. Pino 7, curto. Depois que ele faz o teste do Tristar, você pode desacoplar e fica memorizado todos os pinos. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7. Ok? Então, está tudo aí para vocês montarem, desfrutarem tudo o que você precisa para consertar os seus iPhones de forma segura. Então, aqui pessoal, aqui ficou mudar o modelo para baixo e para cima. Selecionar a função Reset. Você vai precisar resetar o produto. Ok? E aqui tem as ligações, as saídas digitais dos portes. Então, aqui eu habilitei como sede digital. Cada porta dessa vai habilitar 5 volts, vai passar pelo resistor, pelo LED e vai medir a tensão nas portas analógicas do Arduino. Então, em suma, é isso aí. Não tem grandes dificuldades. Circuito simples, fácil. Para vocês desfrutarem aí, fazerem da melhor forma possível. Grande abraço. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.